É a versão lusa de Romeu e Julieta, o expoente máximo do amor trágico em Portugal. Quem não conhece a história de D. Pedro e D. Inês de Castro, que garantiu o cognome de O Cruel ao rei português depois deste ter mandado matar os assassinos da amada Inês? Agora o teatro urbano quis redescobrir este mito, já enraizado na cultura portuguesa, através da releitura criada por Miguel Jesus no texto inédito Inês Morre. Novas inquietações sobre um dos episódios mais românticos da história de Portugal, num espetáculo que contou com colaboração do encenador russo Anatoly Proudin e da dramaturga alemã Odette Bereska, que colocaram a sua visão externa nesta peça. A história de Pedro e Inês recriada, vista não de uma forma histórica, mas sim metafórica, com atenção particular para as questões da culpa e da vingança. O gesto incendiado vale mil palavras frias. Pedro e Inês, um novo olhar, mais atual, em palco no Centro Cultural de Belém, entre os dias 9 e 15 de junho.